Fala aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui é o Stark e sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série, nossa curta série de Pokémon Alpha Sapphire ou Alpha Sapphira fazendo o desafio Monotype Normal, utilizando apenas Pokémon do tipo normal. Já derrotamos ele de fora e hoje vamos dar início ao pós-game e já concluir também, nós vamos fazer o famigerado, o conhecidíssimo Pokémon Alpha Sapphire, ia falar as ideias, o Delta Episode, que é uma historinha que adicionaram aqui nessas versões, que é muito boa por sinal, eu gosto bastante, que envolve essa nova personagem, essa nova treinadora, que é a Zinnian. Que já estava aparecendo na história do game, antes da Elite 4, porém ela parecia disfarçada como uma membra da Team Aqua, né? E agora no Delta Episode ela se revela e tal, é bem legal. Em resumo, alguém veio aqui e roubou a... putz, ele acabou de falar o nome do negócio e eu já esqueci, mas basicamente é aqui que não sei o que, sabe esse lance que faz o Pokémon Mega evoluir? Que é uma pedra e tal? Então, exatamente isso, cara. Agora, o que a gente tem que fazer? Tem que vir aqui, se a gente quiser usar o Fly, pode usar, se não quiser pode simplesmente chegar até a Petalburg. Então, basicamente alguém roubou aí aquela pedra de Mega evolução, não é nem a pedra do Pokémon em si, mas é a pulseira, tá ligado? E olha só, mano, quando você vem aqui pra Petalburg, você encontra esse brother aqui e ele tá tentando roubar também esse item. Vamos chamar de item que eu não tô lembrado do nome mesmo. Agora a gente tá com o Pidiot, então se eu quiser mandar aquela Mega Evolution mais Hurricane, eu mando. Não preciso me preocupar em o Pidiot errar o Hurricane, porque a habilidade dele, eu não vou lembrar o nome agora, mas eu sei o que ela faz. Ela faz com que todos os seus golpes acertem, mas ao mesmo tempo os seus adversários também vão sempre te acertar, entendeu? Então, ainda que seja um golpe, vamos supor que o Pidiot aprendesse guilhotina, coisa que ele não aprende, obviamente. Se ele utilizasse guilhotina com essa habilidade, meu irmão, ele não ia errar uma guilhotina, velho. Esse é o nível da habilidade dele, entendeu? Ok, eu não lembro muito bem, pra ser bem sincero com vocês, eu não tô muito bem lembrado do Delta Episode, Tipo, exatamente onde a gente precisa ir, então é bem capaz que a gente dê umas... Eu sei que em Mosdip City, com certeza a gente vai ter que ir, tá? Isso é fato, grande parte dos eventos aqui do Delta Episode vão se dar lá no Mosdip City Special Center. Ah, mas eu acertei, ó, tá vendo? É só prestar atenção no diálogo, porque no diálogo eles sempre vão falar o nosso próximo passo, né? Cara, eu tô doido pra enfrentar a Zínia, viu? Eu acho que enfrentando a Zínia vai ser um negócio fora do comum, galera. Vai ser top demais, velho. Tá, vamos ver. Conversando com o pai do Steven, com o Steven. Porque, tipo assim, eles tão falando de um meteorito que tá pra cair na terra e tal, umas ameaças. Aí o pai do Steven vai contar a história da grande guerra que teve na região há 3 mil anos atrás. Curioso que foi exatamente há 3 mil anos atrás que o AZ tava também naquela guerra Pokémon, onde o Pokémonzinho dele morreu, né? O Dolinho lá. Então é capaz que eles estejam falando dessa mesma grande guerra, apesar de serem regiões diferentes, né? Uma região é Kalos e a outra região é Hoenn. Mas, por ser exatamente no mesmo período, não é de se duvidar, né? Bom, eles citaram dois lugares aqui pra gente. Ah, tá. Mas desses dois lugares é realmente a Granite Cave que nós vamos precisar aí. Quem aí se lembra da Granite Cave, hein? Normalmente, quando se fala esse nome, muitos acabam, tipo, Granite Cave? Onde é que fica mesmo isso? Normalmente, né? Mas é bem tranquilo. É lá onde a gente enfrentou o Browley Sun. Exatamente, onde nós enfrentamos o nosso querido Browley Zera. É a Granite Cave. Encontramos o Steven também pela primeira vez, né? E tá dizendo que é pra cá que a gente tem que vir. Então é pra cá que a gente vai vir. Será que eu tô com o Maxi Pell aqui ainda? E eu acho que... É, eu tenho sete só. Ou seja, é bom comprar mais que eu acho que vai ter algumas partes aqui que a gente vai precisar. Olha quem tá aqui. E eu acho que a gente já vai enfrentar a Zinha, viu? Eu sei que é mais de uma batalha que a gente faz contra ela. Então é bem provável que uma delas a gente já... Já faça agora. Não sei, vamos ver. Como eu falei, eu não lembro, né? E a chave pra Mega Evoluir dela fica na perna, tá vendo? É bem legal que cada treinador... Olha lá, tá vendo? Utiliza de uma forma. Ela é muito doida, cara. Ela é bem tipo Crazy 8, velho. Total. Vocês viram, né? Bom, vamos lá. Mega Evolution e contra o Tyrantrum. O ideal, na verdade, aqui era Mega Evoluir o Lopuni, né? Mas eu vou Mega Evoluir o Pidgeot mesmo que eu acho ele muito lindo, velho. Olha isso, galera. Olha esses detalhes em azuis na asa desse bicho. Fica maravilhoso, mano. É. É aquilo que eu falei pra vocês, né? Stone Edge não vai errar nunca por causa da nossa habilidade. Mas tá bom. Deu um baita dano. Já não dá mais pra Mega Evoluir com a Lopuni. E isso deixa ela bem mais fraca, né? Ela fica bem mais poderosa quando evolui. Nossa, eu não sabia que ia ter esse bicho. Ah, e o Return? Nossa, nosso... Nosso Return de merda, cara. Caraca, eu esqueci que nosso Return tá zoadaço. Eu não sei o porquê disso. Mas não dá pra contar com o Return, não. Como eu falei, até alguém comentou brincando, né? Que eu treinei o bicho a chicotada. Só pode. Porque não tem lógica, mano. Nossa, a gente tá muito ferrado aqui, velho. É, o Sucker Punch até que foi um bom golpe. Aparentemente, esse Altária dela não tem o Cotton Spore, né? O que já ajuda. Porque Cotton Spore é chato pra caramba. Beleza. Falta mais um. Não sei se vai de Amaura. Será que vai de Amaura? Acho que não, né? Podia ser um bicho mais diferentão e tal. Não, é só o Dragão que ela usa. Não é o Amaura, não. Ahaha, moleque. Que tá bom pra você, um Salamence, Starkão? Tá mais que bom, velho. Tá mais que bom. Só que vocês estão ligados. Slaking quebra Salamence. Slaking quebra Salamence mesmo. Sem dó. Sem dó, sem piedade. Pode tacar o Return direto. Olha isso, velho. Meu Deus do céu. Slaking é o cara. Ele pode ter essa habilidade aí que atrapalha, mas, mano... Mesmo com essa habilidade, ele continua sendo um bicho muito apelão. Vocês imaginam, mano. Esse macacão tacando um murro na cabeça do Salamence, velho. E o Salamence ficando até zonzo, velho. Pois é. É assim que funciona. Pegamos o Meteorite Shard. Alguma coisa brilhou dentro da minha... É, foi o Meteorito, né? Beleza. Agora, galera, se eu não me engano, a gente já pode ir lá pro Mosdip City Center. Vamos ver em quanto tempo eu zero isso aqui, mano. Apesar de eu estar muito destreinado e não lembrar direito das coisas... Eu acho que a gente zera em menos de uma hora. Será, mano? Lá no Geração Power Up, o vídeo que tem lá da gente fazer nesse Delta Episode, tem acho que mais de uma hora, né? Mas também acho que não deve passar muito disso, não. Eu tô mantendo o Salam na equipe só por causa do Fly, tá, pessoal? Senão eu já... Eu tinha deixado o Delcaddy mesmo. Mas ok. Agora, com certeza, a gente tem que ir pro Mosdip City Special Center. Centro Espacial de Mosdip City. Lembra que eu comentei que faz falta e tudo, aquele lance que tinha no Emerald. De você ir atrás do Rayquase e tudo mais. Então, eles não fizeram exatamente a mesma coisa. Mas eles fizeram uma historinha diferente que também envolve o Rayquase e tal. Isso é muito louco, cara. Eu achei muito sensacional. Pra ser sincero com vocês, gostei muito, 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 muito mesmo. Desse Delta Episode aqui. E o pós-game do próximo jogo, que vai ser o Ultra Moon ou Ultra Sun, não sei ainda. Lá também nós vamos fazer o pós-game, porque o pós-game lá é muito legal. Rainbow Rocket, né? É top pra caramba. Eu cheguei a fazer lá no Geração também, cara. Geração Power Up. Na minha última série, a gente fez... Só não lembro qual foi essa série. Não sei se foi o Photonic Moon. Não, o Photonic Sun, né? E Plasmatic Moon, eu acho. É, acho que foi o Plasmatic Moon, na verdade. E lá no... Já adianto pra vocês, na região de Alola, a gente vai fazer Monotype Fire. Fire de Fada e não Fogo, tá? Porque era pra ser Fada no XY, aí a gente fez Lutador no XY e deixamos Fada pro Pokémon Ultra Sun Moon. Vocês imaginam o nível da equipe, né? Um que é certeza que eu já adianto que vai ter é o Famigerado Mimikyu, né? O nosso inicial também, a Primarina. Então só aí já temos duas Fadas. Sem contar diversos outros, né? Pô, vai dar pra montar uma equipe muito monstruosa naquele jogo. E eu acho que a gente vai arrebentar. Cara, eu não li os diálogos, não prestei atenção. Ah, Meteor Falls. Sei lá, o cara comentou de Meteor Falls, ó. Ahn... É isso aí, falou Meteorite Shard, falou Meteor Falls. Se tem um lugar que eu vou ir, é pro Meteor Falls. Que realmente eu... Eu acabei a hora que eu tava comentando aqui, eu nem prestei atenção mesmo no que os carinha falou, mano. Mas bora pro Meteor Falls que provavelmente é lá que a gente tem que ir mesmo. Então já vamos ao Fly outra vez. Vamos vir aqui pra Falarbor. A famosa cidade de Falarbor, onde tem o Movie Relearning, né? Tem que conversar com o cientista? Não, ele nem tá aqui, velho. Cientista ausentaço. Ausentíssimo, né? Cê é louco. Bora, bora lá. Acho que aqui tá todo mundo enfrentado também. É, vai ter só umas batalhinhas selvagens, né? Que vai aparecer. Zanguzi tá ligado. Já expliquei pra vocês. Ele... Exclusivinho da versão Omega Ruby. Então, no chances. Pra gente pegar ele. Ô, falando em chances, seria legal ter uma chance aí, hein? Com Evio Light, pá, Toxic. Meu Deus do céu. Ia ser louco demais, velho. Pô, será que eu fiz certo de vir pra cá? É, eu acho que eu até fiz, mano. Eu acho que a gente apenas vai ter que explorar por completo esse lugar aqui, né? Usando Waterfall. Nossa, mas se for isso mesmo, eu tô lascado. Porque eu não tô com Waterfall aqui. Aê, encontrei o Steven. Realmente, ele estava aqui o tempo todo. Ele até me falou. Cara, sempre estive aqui. E você... Não veio? E sempre estive. Entendeu a piada, né? Steven falando sempre estive. Pois é. Muito engraçado, eu sei. Bom, essa tiazinha, ela é uma anciã. Uma mulher aí muito sábia, antiga, conhecedora das histórias. Ela está nos contando um pouco acerca de Rayquaza. E vai falar também acerca da Zinnia. E se eu não estiver falando merda, ela é a avó da Zinnia, cara. Se eu não estiver falando merda, mas tem chance de eu estar falando merda. Então, confia, mas não confia. Mas eu acho que ela é a avó da Zinnia, sim. Bom, ela comentou para a gente ir para Rustboro, certo? E quando eles falam, assim, o lugar que a gente tem que ir, fica bem tranquilo. A gente meio que não tem erro, né? Então, vocês percebem que está sendo construída uma história. Está tendo todo um envolvimento aí com esse possível acontecimento do meteorito e não sei o quê. Que vai envolver, obviamente, o Rayquaza, né? Mas até o bicho começar a pegar demora um pouquinho. Tem que ter paciência e ir passando parte por parte, conversando com a galera. Até as coisas de fato começarem a acontecerem. Aí o negócio vai ficar louco, mano. Olha, o professorzinho saiu correndo aqui e me deu uma trombada. Mas por quê? Porque ele está fugindo de um membro da Team Aqua. Pois é, a Team Aqua não parou. Olha que coisa curiosa, mano. O Ark fez maior merda. A gente meio que aliviou o cara, né? Porque combatemos lá um monstralhão, que era o Kyogre. A gente capturou ele. Só que, mano, o cara não estaria aí, velho. Eu estou bocejando aqui porque... Eu dormi meio tarde, acordei cedo. Aí dá nisso, né, cara? Mas vocês entendem, né? Vocês entendem o que eu digo, mano. O cara não aprendeu nada. Ou se ele se exilou, ele esqueceu de avisar a equipe dele, mano. Porque os caras continuam aqui na maior loucura. Na maior loucura. Cara, eu arrisco a dizer que uma das megas mais lindas que tem é do Pidiote, velho. Sinceramente falando. Meu Deus, até a coloração das penas dele do corpo fica diferente. Prestem bem atenção agora nessa imagem, ó. Vão vendo, mano. Vão vendo. Se liga. Olha a cor das costas dele, certo? Vocês viram aí, né? Agora eu vou mega evoluir. Vocês vão ver a cor que ele vai ficar nas costas. Meu. Olha isso, velho. Ele fica alaranjado. Perfeito, mano. Puta merda. Meu Deus do céu. Sério, galera. Eu pago o maior pau pro Pidiote. Acho que deu pra perceber, né? Eu acho que ele fica muito lindo, mano. Muito lindo. Essa combinação de cores dele. Pelo amor de Deus, velho. É um pássaro maravilhoso. Realmente ele é bem mais bonito que o Stareptor, cara. E olha que eu acho o Stareptor outro nível, hein? Meu Deus, é festa agora? Que que é isso, mano? Olha o tanto de maluco que tava lá dentro, velho. Tacando o terror nos pobres cientistas. Achei que os cientistas iam ter pelo menos uns pórgãos que eles criaram no computador pra defender eles, mas não tem não, velho. Ou se tem, os caras não querem usar, não, velho. Mas de boa. Deixa com nós que a gente dá um jeitinho nesses... Mano, e galera, lendário nesse jogo realmente tem muito, cara. Eu preciso ver seriamente o que eu vou fazer, mano. Tem muito lendário. Mas muito, muito mesmo. Vocês não estão ligados. É lendário que não acaba mais. O que faltou no XY eles acrescentaram aqui. Muito lendário. Meu Deus. Mas vamos lá. Vamos adentrar aqui. E eu acho que agora eu vou ter que conversar com o Mr. Stone, talvez. Vamos ver se é com você, Mr. Stone. Não, não é com o Mr. Stone bosta nenhuma. Senão ele falaria. Ele nem falou nada? Ah, tá. É porque a gente não... É porque não é aqui. O lance da gente ter vindo aqui era só pra ajudar mesmo esses cientistas aí que estavam sendo atacados. Eu fico curioso, mano. O pai do Steam, ele é só empresário só, mano. Ele não... Ele é só dono da Divan Scorp. Não chega a ser treinador igual o filho. Porque se ele fosse treinador, ele podia pelo menos se defender também, né? Já pensou? Ele tava lá de boa. A hora que os caras subiram, ele só sacou uma arma só. E falou, cai fora, mano. Ô, louco. Aí viajou, hein? No universo Pokémon. É. Já aconteceu no anime lá na primeira temporada. De várias pessoas sacarem arma, né? Então não é de se espantar, não, velho. Talvez você não tenha visto esse episódio porque foram episódios banidos, né? Nossa, essa batalha aqui é chata demais. Pelo amor de Deus, velho. Se você não tiver um move que acerta todo mundo, cara... Você tá na bosta, velho. Olha o nível. Primeiro que você já toma 5 Intimidate. Ou seja, o seu ataque já vai pra casa do chapéu, mano. Simples assim. É horrível essas batalhas. Acredite. Sei que os caras tá level baixo e tudo. E eu já tinha enfrentado uma batalha assim, só que era tudo Poutyena. Agora os caras evoluiu, mano. E tá tudo Mightena agora. Mas, felizmente, eu tenho um bom Earthquake aqui. Meu ataque não tá diminuído, então... Ah lá. É praticamente um Strike, né? Você faz um Strike aqui, velho. Meu, é muito cabuloso. Dependendo do Pokémon que você tiver, meu filho, você vai perder essa batalha aqui. Por incrível que pareça. Ok, os caras tá tudo espalhado. Vamos vir pra cá. Conversar com o Steam. Vai ter uma batalha em dupla aqui, no mínimo. No mínimo do mínimo, né? Stevenzão e seu Mega Metagross Destruidor de Famílias. Que nos aniquilou o vídeo passado. Mas, tô pronto. Só vamos. Só bora. Vamos, Nelson. É o Math e a ajudante do Math. Stevenzão. Ó. Meu Deus, que dupla, hein? Que nice dupla. Vontade até de mirar o ataque no Skarmory. Você acredita nisso? Os caras, mano. Já pensou? Vacilando, caramba. Se tivesse Mox, hein? Se tivesse Mox, eu apontava no Skarmory e já finalizava o caras. Mas pra quê, pô? Se tem um monte de Pokémon na nossa frente aí. Cara, mas é sério. O lance do Return, até agora eu não entendo o que se passa com o Return. Por que que o Return da Lopuni tá tão bosta, velho? Eu queria muito entender isso. Porque pra mim é um grande mistério. Porque, tipo assim, a felicidade é impossível. Ela tá zerada, sabe? Não tem como a felicidade daquele bicho tá zerada. Pode não ser o bicho mais feliz do mundo. Mas tá muito esquisito, velho. Aquele dano ali. Aí você coloca o Frustration, dá hit e kill nos caras. Sinal que o bicho tá outra mega infeliz, né? É, mas sei lá. Tudo bem. A gente não depende do Return da Lopuni também. Mas é um move que fica inútil, né? Isso é fato. Bom, presta atenção aqui no diálogo. Talvez agora a gente já tenha que ir lá pro Sky Pillar. Talvez. Não é certeza, não. O Esmurzinho sempre acompanhando aí a... A Zinnia, né? E vamos ver se eles falam alguma coisa já sobre o Sky Pillar. Pra gente já ir pra lá, mano. Vamos ver, vamos ver. Mega Evolution, não sei o quê. Ainda era bem recente na época, né? Tá falando daquela guerra de 3 mil anos atrás. Então, realmente, eu acho que se trata da mesma guerra lá de Kalos. Que envolveu o Eizi e tudo mais. Provavelmente, né? Já que os jogos estão semi-conectados. Olha, ela pegou a Keystone. Ah, tá. É a Keystone, galera. Que eu não tava conseguindo falar o nome. Que ele pegou do Wally e também alguém pegou do Brandon, cara. Vacilões do caramba. E agora ele comentou do Ark também. Tá. Beleza. Ninguém falou nada com nada. Ah, entendeu. Falou sim. É Team Aqua Hideout, galera. Exatamente, mano. A gente vai fazer uma batalha contra o Ark, velho. Puts, Grilo. Que doido, cara. Realmente, o miserável não desistiu, velho. Nossa, o cara persiste no erro. Vai ter que apanhar pra ficar esperto, cara. Quem não se lembra, fica em Lily Cove City, né, mano? Se jogar o Omega Ruby, eu não lembro se fica aqui. Será que fica aqui também? Será que eles mudam pra cá? Vai ser sempre aqui? Ou vai ser lá no outro lugar que era no Emerald? Boa pé. Ô, quem puder responder essa pergunta pra nós aí, mano. Se você estiver jogando o Omega Ruby, se é pra cá que você vem. Eu acho que não, né? Não faz sentido, pelo menos. Eu acho que deve ser lá no outro mesmo. Tá, temos que encontrar o Ark. Ah, miserável. Eu não acredito que vocês estão aqui espalhados, querendo treta ainda, velho. Os caras são insistentes, mano. Rapaz, finalmente eu cheguei aqui, velho. Pensa num cara que demorou, mano. Tava perdidaço aqui na base da Team Aqua. Mas chegamos e já vai rolar aquela batalhinha, com certeza. Olha só, manazinha. Foi pra cima. Eu acho que ela pegou aqui Stone dele, hein, mano. Tenho quase certeza que ela pegou aqui Stone dele. Aí ela sai correndo e sobra pra quem? Sobra pra nós. Mas depois daqui, eu acho que a gente já vai encontrar com o Wallace e já vamos pro Sky Pillar. Ah, não vai rolar battle não, galera. Pode crer. A gente só ganhou a Mega do Sharpeedle só. Pode crer. Ah, aí sim, hein. Ah lá, Sky Pillar. Falei pra vocês. Tá chegando a hora, mano. E vai rolar batalha contra o Wallace e tudo, hein. Fica de olho que o negócio vai ser muito louco, bicho. Vamos lá, hein. Vamos lá, hein. Vamos lá, hein. Só que eu acho que pra chegar lá... Não, pra chegar lá a gente pode voltar pra Pacific de Log. Porém, eu acho que primeiro a gente tem que ir lá pra Sotópolis, né. Provavelmente a gente tem que ir pra Sotópolis e encontrar lá o Steven e o Wallace. Wallace Grumich. E o bom, né, é que é simplesmente usar o famigerado Fly. Não precisa nem se preocupar com nada, cara. E se eu não me engano, galera, os lendários aqui nessa versão, mano, dá pra você pegar praticamente todos antes de zerar o jogo. É bizarro isso, véi. Mas praticamente acho que todos os lendários se pegam antes de você zerar. Muito curioso isso, né. Porque normalmente é um ou dois só no máximo. Normalmente um, né, que eles deixam disponível pro jogador. Mas aqui não, véi. Aqui além de eles te darem lendário, eles ainda deixam você pegar todos os outros. É um negócio incrível. Pô, não é aqui não, mano. Senão era pra ter aparecido já os malandros. Na verdade, até tem que ir pra Sotópolis mesmo. Porém, eu tava me esquecendo de dar uma passadinha antes aqui em Mosdip City. E basicamente aqui é o ponto máximo de encontro, né. Então sempre que você concluir alguma questzinha, você tem que vir e conversar com a galera. Aqui que tem o Professor Cosmos também, né. Que é esse professor que tá do lado do Steven. E, ah lá, ele já começou a falar já sobre o Sky Pillar, Cave of Origin ou of Origin. Que é justamente o próximo lugar, né. Ele só falou dessa Cave of Origin porque a gente tem que conversar com o Wallace. Pra quem já jogou o Pokémon Emerald, acredito que a maioria de vocês vai se lembrar, né. Que quando a gente tá no Emerald, quem fala pra nós do Sky Pillar, do Rayquaza, é o próprio Wallace. Então, ele que é o cara que manja dos Paranauê aí. E aqui, como é pra, entre aspas, substituir toda aquela parte do Emerald que não teria mesmo no Rubi Safira. Aí é por isso que vai envolver o menino Wallace também, véi. Sacou? Esse cara é Genius, bro. Ah lá, tá aqui já. Ele com essa roupa toda diferentona, né. Bem diferentona mesmo. Meu Deus do céu. Bota diferente. Rota 131. Ok. Mas pra nós, fica fácil de chegar lá. A gente já visitou o Passive de Log. Então, essa é a antiga, hein. Esse truquezinho, esse macetezinho do Passive de Log pra poder chegar nessa parte do jogo. Esse jogo é muito antigo, véi. Tipo, desde as primeiras vezes que eu joguei o Pokémon Emerald, eu já soube desse esquema, né. Não que seja obrigado o único caminho, mas olha só como é fácil. Quando você já está em Passive de Log. E, cara, eu acho que a batalha é contra o... Ah, é aqui mesmo. Olha isso, mano. Batalhinha contra o Wallace é aqui agora. In this exactly moment. E ele tem seis Pokémon, hein. Será que é bom? Ixi, eu nem passei no centro Pokémon, só tenho três Hurricanes. Eu vou guardar, então, pro... Quem que tem o Grask Notch? Ah, é o Kiklion. O Kiklion tem Grask Notch. Legal. Eu vou tomar um baita de um dano. Essa é a verdade. Não, ele usou Blizzard. Caraca, então não foi um dano tão bruto, não. Não sei se é o Mega Volume com o Lopune. Dá até desgosto, cara. Vou só mandar High Jump Kick mesmo. High Jump Kick ainda não, né. Ele vai aprender ainda esse golpe. Nossa, eu nem vi o nome desse golpe. Que golpe diferente. Earthquake. Beleza. Lopune já Elvis. Tava esperando já que isso fosse acontecer. A ideia era entrar com o Kiklion mesmo. E aí, simplesmente, mandar Grask Notch nessa galera, né. Acho que ele vai ter um Whiskey Cash também. Se for a mesma equipe. Nossa, ele tem o Milotic, velho. Milotic é perigosíssimo. E não deve ser tão... Tão pesado assim, né. É, realmente não é. Eu vou poupar o Kiklion, velho. Eu quero ele pro... Pro Whiskey Cash. Mandou o Blizzard no nosso brother. Vai tomar um Returnzão na fuça pra ficar esperto. Maravilha. Aí, vai entrar o tal do Whiskey Cash. Baleinha pequenininha, né. Não é uma baleinha tão grande não, velho. Uma baleinha bem tranquila. Errou o Rock Tomb. Me deu tempo de usar um Slack Off aqui, tranquilo. Rain Dance. Aí sim, hein. Aí sim, filhão. O que você tá planejando com esse Rain Dance aí? Tem alguém na sua equipe que tem Swift Swin? Tem, né. Pior que tem. Eu acho que o Ludicolo deve ser Swift Swin. Ou Gyarados. Gyarados, a lenda. Ô bicho da hora, né, mano. Fala sério. E forte, velho. Aí é que tá. Forte pra burro, mano. Meu Deus. Sabia que ia me flintar. Tinha certeza disso. Tava na cara que esse cara ia me flintar, mano. E o pior é que ele flintou na hora... Na hora, digamos assim, exata, né. É, tá ficando difícil isso aqui, galera. Não posso negar não, mano. Tá ficando punk. Eu vou ser obrigado a meter um Belly Drum aqui. Era pra ter usado essa estratégia contra o nosso rival. Nossa, você não tá com a Citrus Bear? Ah, ele tá sim. Só que dessa vez ele não usou. Há tempo, né. Digamos assim. Filha de uma mãe. Tem glútoni pra quê, o imbecil? Já fico puto com o furão, velho. Porque ele é furão, mano. Por isso que eu fico puto com ele. Furão é furão. Mas, ó. O furão arrebenta também. Se ele não fura, ele arrebenta. E aí, já era. Ludicolo é o último. Vai morrer. Arioso, my friend. Puts, Ludicolo é muito da hora. Eu sou fã desse Pokémon, mano. Eu acho ele muito massa. Engraçado que nós estamos no meio de um maior furdunço aqui na região. E o cara quer tretar comigo, velho. Só porque a gente foi o campeão da região, ele não se contenta com isso. Tanto é que ele ficou tão, assim, nessa sina de se tornar o campeão, que o cara se tornou realmente o campeão, né? Mano, a impressão minha é que isso aqui já é a reta final do Delta Episode. Eu tô achando que é, velho. Pô, 40 minutos, mano. Até que a gente tá com um tempo bom. Não tá ruim nosso tempo, não, galera. Tá da hora. Agora, fechou, então. Só vamos. Agora vai ter uma alta escalada aqui. Acho que tem uns itens por aqui também. Em resumo, a gente vai ter que seguir a zinha. E o Rayquaza vai aparecer, mano. Olha só as histórias dos antigos. E, ó, já tinha mega evolução naquela época, tá vendo? Talvez não da maneira que a gente conhece hoje, mas já tinha. Vocês viram que tem as gravuras aí. De não sei quantos mil anos atrás. Aonde eles fizeram exatamente o embleminha da Mega Stone, né? Da Mega... É, da Mega Stone. Bem louco. E olha isso. Tem um braço de um... De quem ali? Do Ray... Não, do Kyogre? Do Groudon. E em cima do Rayquaza Primal, tá vendo? Se você analisar bem aquela imagem ali de cima. Você vai perceber que ela tá representando o Rayquaza Primal. Porque tem esse lance, né? Parece que... Eu não sei se o Rayquaza é Mega ou se ele é Primal. Mas eu sei que o Groudon e o Kyogre, eles são na sua forma primal, né? Apesar de que... Parece que a Mega Stone, o que ela faz é justamente isso. É trazer a... A forma daquele Pokémon como era antigamente e tal. Pô, Stark, você tá falando que isso aí é a representação do Rayquaza Primal? Cara, eu até achei que era, mas ficou meio estranho ali, né? Eu não sei se é, não. Mas... Da hora, véi. É da hora que, tipo assim, eles foram fazer o remake da região... E eles aproveitaram a nova mecânica que ainda tava... É bem recente, que tinha saído no Pokémon XY. E eles emendaram essa história. Olha que louco. Por isso que eu falo, a Game Freak, ela... Ela é top, cara. Tipo assim, hoje em dia a gente fica ressabiado com medo de... De os jogos não serem mais tudo isso, né? Mas ela fez uns bagulho no decorrer da história muito incrível, mano. Pô, eles faziam uma ligação da Mega Stone com um jogo lá atrás. Um remake de um jogo lá de trás. Pelo amor de Deus. Aí você pega o Brilliant Diamond e o Shining Pearl, por exemplo. Cara, vamos ser sinceros, galera. Pra mim, mano... O Oras aqui dá de 10 a 0 no Shining Pearl. Não que o Shining Pearl seja ruim. Eu joguei, eu gostei e tal. Mas pra mim, o Omega Ruby e o Alpha Safari rebenta, mano. Rebenta mesmo, sem dó. E é uma pena, né? Porque a gente quer cada vez jogos mais incríveis. Mais interessantes. Mas é isso aí. O importante é algo que eu falei num vídeo que vocês nunca viram. Porque o vídeo se perdeu, porque acabou a energia. Mas eu falei algo mais ou menos assim. Ainda que eles vão lançando novos jogos. E os novos jogos sejam não tão empolgantes assim. Ou até meio fracos. A gente sempre vai ter os antigos pra jogar, né? Então... Você não precisa ficar se matando por causa dos novos jogos serem ruins. Você pode simplesmente esquecer isso. E aplicar o seu tempo, sua energia. Pra jogar os jogos antigos que você julga ser os melhores, né? Isso é bem interessante. É bem válido. Bom... Olha quem apareceu, véi. Nada mais, nada menos... Que ele... Rayquaza. E é claro que vai acontecer aquela... Transformation... Cabulation. Imagina essa cutscene com Rayquaza Black, mano. Shine. Pelo amor de Deus. Ia ser outro nível, véi. Ia ser um negócio fantastic. Ó, tá comigo, tá vendo? Ela achou que ia conseguir ativar o Rayquaza com... Aqui... Aqui, Stone. Mas, na verdade, esse Rayquaza... Ele é ativado por causa do meteorito que tá com a gente, cara. É brincadeira um negócio desse? É doido, né? Ó, tá começando a... A transformar. Vamos ver se eles vão escrever Mega Rayquaza. É, eles vão falar que o bicho Mega Evoluiu, né? Então, Rayquaza... Até o presente momento, a gente pode falar que ele Mega Evoluiu. Mas... Que eu fico nessa dúvida. Eu lembro de gente comentar comigo... Sobre a forma Primal do Grodon e do Kyogre... Mas parece que o Rayquaza não, né? O Rayquaza era outra história. Bom, de qualquer forma, eu vou Mega Evoluiu aqui. Vou tacar aquele Hurricane-son maroto. Com esse pediote lindo. Ó o dano que eu já dei no bicho. Ué, eu posso capturar esse cara, mano? Eita, o Hurricane pega mesmo nas alturas, véi. Pelo amor de Deus. Que coisa incrível. Vocês viram isso daí? Hurricane pega o bicho lá nos ares, véi. Uau, isso é fantástico. Meu, nem tenho Pokébola pra pegar esse cara, véi. Nem vou conseguir pegar esse cara, galera. E agora? A gente não tem Ultra Ball suficiente aqui, mano. Será que eu sou obrigado a capturar você, campeão? Porque se for, eu tô na bosta, viu, mano? Não vai rolar não, véi. Ainda que seu HP tá zoado. Olha, quase ficou na Premier Ball. E agora? E se a gente não pega e reseta, a gente tem que vir aqui de novo, né? Eu imagino que seja isso. E dessa vez, pelo amor de Deus, compre as Ultra Bolas, né? Apesar de que o jogo podia dar uma forcinha pra gente e deixar ele ficar na... Na Pokéball mesmo. O duro é isso, ó. A gente tá ferrado, cara. É, sem chance de sair daqui sem pegar esse cara. Faz parte da história. Percebe-se que ele não tá tão difícil assim de ser pego, né? Deu pra perceber. Ele quase ficou ali na Premier Ball. Ixi, ficou confuso, mano. Isso não é muito interessante não, viu? Por isso que eu já vou começar a atacar as Ultra aqui no cara. E vamos ver se a gente já pega ele rapidinho. Pronto, pegou. Isso aí. Simples e fácil desta maneira, mano. Pegamos o Rayquaza. Já é o terceiro lendário que a gente pega, né? A gente ganhou a Latias. Capturamos o Kyogre. E agora nós temos o Rayquaza. Eu vou colocar no lugar da Latias. Porque vai rolar uma mega batalha contra a Zine aqui, né? A batalha final, eu acho, contra ela. Que ela tá mais apelôncia e tals. Aí o Rayquaza, ele mega evolui através do Dragon Ascend. Que é um move específico que ele tem, né? Mano, eu nunca vou entender a Zinia, velho. Ela é maluca, velho. Ó, agora ela tá com o Gudra. Muito louco, por sinal. Top demais. E eu não posso usar o Rayquaza, pô. Você sabe disso, jogo. Então, por favor. Deixa o Rayquaza fora dessa. Stark, mas queria tanto ver a mega evolução dele. Pô, cara. Aí é só você ir lá no Geração Point Up, mano. Acessa lá que você vai ver a mega evolução desse bicho. É realmente muito louca. Mas a Kina vai seguir com o desafio. Lopunão já é Elvis, mas tá bom. Fez a parte dele. Caraca, eu gosto do Gudra, mano. Eu acho ele um dragãozinho muito maneiro, velho. Muito maneiro. Só que é aquilo, né? O bicho tinha que ser poison e ponto final, mano. Todo mundo que olha pra ele fala, esse bicho é poison. E não é. E acho que nem a forma dele no coisa é poison, né? Sabe que eu nem tô lembrado do Gudra lá do Legends Are Seus? Será que o Gudra é diferente lá, mano? Pô, fiquei tão curioso que eu vou pesquisar agora aqui na minha Pokédex, mano. Não é possível um negócio desse. Eu não lembro do novo Gudra. Eu duvido que ele é mais bonito que esse Gudra original. Duvido, galera. Mas se for, eu já admito aqui pra vocês. É, Gudra de Rissui. Vamos ver. Ah, é diferente sim. Ele vira Steel, né? Que nojo, mano. Nada a ver, velho. Tá, ele não é mais bonito, não, que o Gudra normal. Mas nunca no Brasil, velho. É claro que gosto é gosto. Mas eu não acho nem um pouco mais bonito. Ele fica com uma cara de tristonho. Com essa cauda colossal aí. Mano, acho que a minoria de vocês aí deve achar ele mais da hora que o Gudra original, né? É minoria. Duvido que a maioria vai preferir ele. Mas tentaram, né? Tentaram. E eu acho que realmente ele vira tipo Steel, velho. Os caras não quiseram aceitar o fato de que ele é um Pokémon Poison. Mano, fica escorrendo o Poison do bicho, velho. Ele fica pingando veneno no campo. Não tem como falar que não é Poison. Mas fazer o quê, né? Mesma coisa do Charizard não ser dragão. Do Garedos não ser dragão. Charizard eles ainda deram um jeitinho de consertar, né? Que na Mega ele virou. Agora o Garedos nem isso, velho. Mas tem uma história aí do Garedos. Não sei se o Kaká que explicou. Alguma coisa assim. Existe uma certa lógica dele não ser dragão. Mas explicação é explicação, né? O que a gente vê é nítido, mano. E olha só, hein? Mega Salamence vai ser punkíssimo isso aqui, cara. O Mega Salamence... Olha esse bicho. Ele é bonito, não é? Só que essa posição que ele fica, eu acho muito ridícula, velho. Eu não consigo gostar dele por causa disso, entendeu? Porque eu olho pra esse jeitão que ele fica e fica muito esquisito. Parecendo uma navezinha, mano. Eu não gosto disso, cara. Mas o dragão em si fica animal, velho. Fica animal. Não dá pra dizer que ele fica feio. Eu, tipo assim, super compreendo se você preferir ainda o original, tá ligado? Talvez eu prefira também. Mas no caso dele, acho que é mais a posição do bicho. Bom, o fato é que a Zinnia não foi palio para nós, né? Mas ela é uma baita treinadora. É um desafio em tanto isso aqui, cara. Maravilha. Será que acaba aqui o Delta Episode? Não é tão longo, então. Ah, tá. Agora sim eu entendi. Sabe o lance do meteorito e tal, que estava vindo em direção à Terra? Então, é exatamente isso. Realmente, pelos estudos lá dos cientistas do Centro Espacial de Mosdip City, eles viram que esse meteorito estava vindo em direção à Terra. Se batesse na Terra aquela velha história. Adios, amigo. Adios, mundo. E aí tivemos que ir atrás de quem? Do Rayquaza. Que é o Pokémon que tem condição de sobrevoar por essa área do espaço aí. E olha só. Ele na sua forma mega vem e destrói o meteorito. E o que tem dentro do meteorito? O triângulo do Deoxys. Exatamente. Aí eu te pergunto. É ou não é um pós-game sensacional? Pelo amor de Deus, mano. Olha isso aí. Os caras fizeram uma ligação. E a gente vai enfrentar esse desgramado. Eu nem lembrava disso. Meu, isso aqui é fantástico, cara. Pelo amor de Deus, velho. Olha o nível. Olha o nível, velho. Você tá maluco falar que isso aqui não é da hora? Porque você é hater, velho. Na moral. Isso aqui é muito incrível. É curto. É curto, realmente. É curto e é mais diálogo, né? Poucas batalhas importantes. É mais diálogo. Então tem sim alguns pontinhos ali. Mas de um modo geral é fantástico, cara. É muito genialzão, velho. E eu vou tentar pegar esse cara. Aí, tá vendo? Você queria ver a mega do Rayquaza? Então. Outra coisa. Mega Rayquaza. Cara. Eu prefiro o Rayquaza original. Vocês se desculpem aí, mano. Não que eu ache ele horroroso. Porque eu acho que não chega a ser horroroso, não. Mas eu prefiro um milhão de vezes o Rayquaza na sua forma padrão do que... Do que esse aqui, cara. E eu quero que vocês comentem o que vocês acham. Se vocês também preferem o Rayquaza padrão zero. Ou se pra vocês o Mega Rayquaza é melhor. Não tô falando no quesito status, tá? Não tô falando no quesito poder. Aparência mesmo. Caramba. Vocês não acreditam que esse cara tá num cosmic power danado? E a defesa dele já tá, tipo, estratosférica? Literalmente falando. Tá muito alta, cara. Já não consigo mais dar dano direito nesse malandro. Eu tô achando que ele vai acabar com a minha equipe inteira desse jeito, mano. Desgramado o Deoxys aí. Na moral. É, o Sucker Punch tira um pouquinho mais ainda, pra não dizer. E o legal é isso, né? Ah! Matei o desgraçado. E agora? Ah, e agora nada. Bem feito, mano. Ah, bicho pagabundo. Não quer ficar, não fica, brother. Tchau, tchau. Felizantal pra você, mano. Melhor do que ficar perdendo tempo, que tentando capturar o cara, né? Mas realmente, esse Deoxys é... Esse aqui é casca grossa, velho. É o 80 também, né? Bicho bem cabuloso. Falando nisso, dá pra pegar o Red Digas nesse jogo. Que é tipo normal, né? Ia ser interessante. Ia ser very, very interesting. Mas acabou, cara. Esse é o Delta Episódio. E aí, o que vocês acharam? Quero saber a opinião de vocês. Gostaram? Acharam top? Vocês acham que eu tô empolgado de elogiar tanto assim? Ou realmente o negócio é da hora? Quero saber a opinião de vocês. Tudo em paz novamente na região de Hoenn. Se bem que esses psicopatas tá tudo solto, né? Os caras deveriam estar em Jail. Que os caras quase matou... Quase destruiu a população inteira, mano. Mas fazer o quê? Olha lá. Aqui vai mostrar, né? A troca do Champion. Nos parece... Será que houve uma batalha entre os dois? Verdade, né? Com certeza. Porque se o Steven é o campeão. E o... De repente o Wallace passou a ser o campeão. Deve ter tido uma batalhinha entre eles. Da hora, mano. E o Wallace realmente tinha tudo pra vencer o Steven, né? Os pokémons aí do Steven teriam muita dificuldade contra os pokémons do Wallace. Se bobear, dá pra encontrar a Zine e fazer uma batalha contra ela ainda no Metrophous. Eu não sei se isso é coisa do Hyper Emerald. Ou se tem isso aqui no Delta Episode. Mas, ó. Essa daí é a vozinha dela mesmo. Ou Bisavó, não sei. Ou Tatataravó, não sei. Professor Bert. O Norman. Galerinha do bem. O Professor Bert e a sua cabeça gigantesca. Ultra gigantesca. O Normanzão já foi pegar um refrigerantinho ali na geladeira. Aproveitar as férias, né? A folga do ginásio. Ó os bonequinhos ali do lado. Mano, eu acho que eu sou o Brandon até agora. É bizarro isso, cara. Olha lá. Que massa, galera. É top, né? É top demais. Eu tava pensando aqui, mano. Teve XY, dois jogos. O Oras, mais dois jogos, quatro. Sun and Moon, seis jogos. Ultra Sun e Ultramon, oito jogos. Sem contar os spin-offs. Né? Sem contar os Mystery Dungeon da vida e tal. Oito jogos pra era 3DS, mano. Não é pouca coisa não, viu? Não é pouca coisa não. E depois que passar o Ultra Sun e o Ultramon, a gente entra na era Switch, né? E aí é um abraço. Mas é isso aí, galera. Tamo junto sempre. Grande abraço a todos. Muito obrigado por acompanhar. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou! E aí E aí E aí E aí Obrigado.